Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falar com vocês sobre a nova série de vídeos que iremos ter aqui no canal, em que iremos analisar cada parte do livro A Divina Comédia de Dante Alighieri. Serão mais de 100 vídeos tratando sobre essa obra. Então, espero que você acompanhe nessa jornada, lendo o seu volume da Divina Comédia, e acompanhando cada vídeo nessa grande saga de analisar uma das maiores obras da história da humanidade. A Divina Comédia tem mais de 700 anos que foi escrita, e é uma grandiosa obra que foi lida e relida, interpretada, comentada ao longo de todo esse tempo, e que persiste até o momento atual. Então, ela merece ser analisada. É uma obra de mais alto grau, e que, portanto, exige também, de certa forma, um pouco de empenho do leitor. E eu vou falar com vocês um pouco da estrutura de nossa série de vídeos. Inicialmente, nós iremos tratar do aspecto biográfico. Iremos falar sobre a vida de Dante Alighieri, o seu contexto histórico, como ele passou a encarar as situações da sua vida, e também tratar sobre o próprio contexto em que ele viveu, as questões políticas de sua época, e tudo aquilo que ele sofreu propriamente. Tudo isso é importante para entendermos um pouco mais da vida dele, e, portanto, a partir disso, entender também a obra. A Divina Comédia está bem entrelaçada na vida do Dante Alighieri, então, portanto, é importante conhecer um pouco da sua vida. Também iremos tratar sobre a crítica em relação à obra do Dante Alighieri, passando desde o período da sua morte até o momento atual, onde eu irei apresentar os principais críticos, as principais controvérsias que a obra foi sendo levada ao longo do tempo, e é bem interessante analisar isso para percebermos o quanto a obra foi sendo rejeitada, foi sendo aceita, foi sendo criticada ao longo de quase 700 anos, praticamente. Também iremos analisar um pouco da relação do autor Dante Alighieri em relação à Igreja Católica, apresentar também os principais documentos que a Igreja Católica emitiu em relação à Divina Comédia, em relação à obra do Dante, e algo bem interessante também para entendermos também um pouco da religiosidade, da relação que o Dante Alighieri tem. Também iremos tratar sobre a própria estrutura da obra, onde iremos verificar a questão da métrica, da composição do poema, das partes em que é dividida, sobre os versos, as rimas, tudo isso para entendermos um pouco mais sobre a poesia de Dante Alighieri e sua estrutura, analisando também um pouco da sua linguagem que é utilizada. Também iremos analisar a cosmologia dantesca, como é que é o mundo de Dante Alighieri na Divina Comédia, como é que é que se dá o território, a questão topográfica, as regiões, etc. Tudo isso será analisado. Então vai ser uma série de vídeos iniciais tratando essas questões introdutórias, apresentando para vocês as principais informações, em média cada vídeo com cerca de 30 minutos a uma hora, tudo isso para mostrar e contextualizar a obra. Depois disso, nós iremos analisar cada parte do livro, especificamente cada canto. Como se trata de uma longa poesia, um longo poema, então está dividido em cantos. Então cada canto será analisado e dá um total de 100. Então será analisado primeiramente com seus aspectos literais, mostrando o que aconteceu naquela história, e também apresentando um pouco dos aspectos alegóricos, dos aspectos que podem ser analisados naquela obra. Então vai ser uma grande jornada com várias análises, com vários vídeos e vai me exigir muito esforço, vai exigir muita dedicação para fazer todos esses vídeos. Então eu espero que você compense essa minha energia gasta nessa série e chame seus amigos, divulgue os vídeos que eu produzi em relação a essa série e especialmente acompanhe a série de vídeos. Eu espero que você leia primeiramente o canto, depois que você faz a sua leitura, colher o seu entendimento sobre o que você entendeu, o que você pôde assimilar daquela parte da história. Depois disso você vai e assista os vídeos, faça os seus comentários nas redes sociais, especificamente aqui nos comentários do vídeo, e também nos grupos que nós temos no WhatsApp e no Telegram. Eu vou deixar os links aqui na descrição e logo abaixo para que você possa entrar nesse grupo e participar dos debates que nós iremos ter sobre cada canto, sobre cada parte de cada análise que nós iremos fazer dessa grandiosa obra. Então esse é o convite que eu faço a você, para que você leia, se você não leu ainda A Divina Comédia, uma grandiosa obra que nós devemos ler, está entre os dez livros mais importantes em termos de literatura universal, ocidental. Então é importante que você leia e que você possa também colher um pouco da profundidade dessa grandiosa obra e especialmente tratar e dialogar com as outras pessoas que também irão ler participando desses grupos e aqui nos comentários do vídeo. Então espero que você ajude o canal também na divulgação, sempre que eu postar um vídeo aí divulgando para os seus amigos que tiverem interesse em ler Dante Alighieri, em ler A Divina Comédia, e também contribuindo de certa forma aí com os comentários e apresentando informações que possam também esclarecer que eu não venha a ter comentado aqui nos vídeos. Então é isso. Espero que você possa então participar junto comigo de cada análise, de cada canto e poder aí também entender um pouco mais sobre essa grandiosa obra. Eu vou fazer esse esforço grandioso para entendermos A Divina Comédia de Dante Alighieri, esse grande clássico que uma vez escrito trouxe grandiosas contribuições para a humanidade tanto no âmbito literário quanto no âmbito intelectual, histórico, artístico, etc. Então muito obrigado aí por sua atenção nesse vídeo. Espero que você possa participar. Já deixe aí o convite para os seus amigos que querem também participar para se inscreverem no canal e também compartilhar nas redes sociais. É isso aí. Espero vocês acompanhando essa série de vídeos nessa grande jornada junto com Dante Alighieri passando pelo inferno, pelo purgatório e atingindo o céu. Muito obrigado pela atenção.